Olha, se tira Piton, Paia e Verrete, são os três melhores do time, se eu não estou enganado, né? Vamos esperar, os Piton devem jogar, mas a torcida está ansiosa, a Pedrosa, dá uma boa notícia. Fala para o Vascaíno que o Coutinho está vindo, Pedro. Só você, pode me fazer feliz. Volta para casa, me fira a cabeça, me volta no colo, me enlouqueça, é acende a chama, diz que me ama. Saiu a lista de relacionados, né? O Verrete está suspenso, o Cleiton deve ser o titular na vaga dele. Inclusive, eu acho que o Cleiton tem que ter oportunidade, custou caro para o Vasco. Joga nunca, jogou na estreia, tinha no raro jogou mais. Joga, e de fato o Paia não vai para essa partida contra o Juventude, já saiu a lista de relacionados com ele fora, ainda com aquela lesão muscular. Deve voltar para a partida do final de semana, quando o Vasco joga em casa, se eu não me engano, contra o São Paulo. Então, o Lucas Piton também está na lista de relacionados, então ele volta ao time. Eu só não sei, e eu espero muito que o Álvaro Pacheco não deixe o Vitor Luiz de titular e o Lucas Piton no banco. Porque o Vitor Luiz fez uma grande partida no último jogo, ele foi um dos dois melhores em campo junto com o JP. Só que eu acho muito mais fácil ele colocar, por exemplo, o Piton e o Vitor Luiz juntos para poder fazer aquela lateral, ter mais válvula de escape, uma proteção maior, do que ele colocar o Lucas Piton no banco. Seria um erro crasso do Álvaro Pacheco, porque a gente está falando de um jogador que pode até ter oscilado agora nos últimos jogos, por conta do time também ao redor dele que está fraco, mas o Lucas Piton é um dos melhores laterais do Brasil, é um dos maiores artilheiros do Vasco, um dos maiores assistentes do Vasco na temporada, para mim seria um erro muito grande. Mas então é isso, o Cleiton deve entrar na vaga do Verrete, o Lucas Piton retorna ao time, e aí só no final de semana que o Paia pode voltar à equipe. Sobre Coutinho... Opa, peraí, 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 aqui a galera, galera do Plim Plim está vindo aqui, olha só, está de olho em vocês, hein? Chegou agora, acabou lá, está vindo aqui, o Pedrosa está falando do Coutinho, olha só, Felipe Coutinho é aqui que você vai saber, o Felipe Coutinho teve uma boa aí, teve gente que já perdeu, mas o Pedrosa vai atualizar aqui, Felipe Coutinho no Vasco. No último sábado teve uma reunião do Pedrinho com os irmãos, o staff do Felipe Coutinho, que cuida da carreira dele aqui no Brasil. A reunião é extremamente positiva, e o Pedrinho até colocou, confirmou a nossa notícia nas redes sociais. Hoje o Coutinho já deu seu sim para o Vasco, o contrato está nas mãos do Kia Jurabixian, que é o principal empresário dele. O Coutinho deu sim! É, sim! 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 O Vasco é a prioridade do Coutinho, por mais que Botafogo, Fluminense... Felipe Coutinho disse sim, meu Deus do céu! O Cruzeiro, Grêmio, tivessem aí... Tem interesse no jogador, a prioridade dele sempre foi o Vasco, ele não abriu negociação com nenhuma equipe, a não ser o Vasco da Gama. E aí o Vasco espera resolver essa situação até o final de junho, assim como também a situação do Souza, que foi um pedido do Felipe Coutinho. É muito importante, exigência é diferente de pedido. Ele externou uma vontade de jogar com o Souza, mas a principal exigência dele é um time competitivo, e isso passa pelo trabalho do Pedrinho. O Souza está com uma rescisão na Turquia prestes a se fazer, para ele poder voltar para o Vasco como agente livre. Isso vai acontecer caso o Vasco concretize a proposta. Então, hoje, a realidade é, o Felipe Coutinho está muito próximo do Vasco, e o Souza também. Outro nome especulado foi o Alex Teixeira, mas esse em menor escala. O que eu sei realmente é que o Souza e o Felipe Coutinho são os jogadores mais próximos do Vasco para a próxima janela de transferência. Só para a gente entender aqui, ele não condicionou a ida ao Vasco à contratação do Souza e do Alex Teixeira? Não, ele não condicionou em momento nenhum, nunca houve exigência, obrigatoriedade. Ah, eu só fecho com o Vasco se fizer isso aqui. Muito pelo contrário, ele externou uma vontade. Eu acho que é uma vontade justa, se você for olhar o elenco do Vasco da Gama, a posição de primeiro volante, eu não vejo por que não tentar o Souza num contrato, talvez, de produtividade, com baixo salário, porque as opções são bem complicadas. Agora o Alex Teixeira passou aqui, não deixou muita saudade, né? Bom, se a gente for parar e analisar uma análise bem franca aqui, eu acho que o Alex Teixeira não ia agregar em nada. Com todo respeito à história do Alex Teixeira com a camisa vascaína. É um jogador, mas nem na Série B ele fez diferença. Por que que agora ele poderia fazer uma diferença? Mais velho? Mesmo, ah, um contrato de produtividade. Não vale a pena. Eu acho que aí é melhor você colocar o seu esforço na contratação de um outro atleta. Em relação ao Souza, eu até concordo. Porque se a gente for parar e analisar as opções que hoje tem no Vasco da Gama, eu acho que o Souza pode agregar sim. E é isso, o Alex Teixeira, eu acho que seria desnecessário a contratação. Repito, respeito à história do jogador com a camisa vascaína. É um cara que torce para o Vasco, já deixou isso muito bem claro. Se esforçou ao máximo para fazer dar certo, mas na minha opinião não deu certo quando ele retornou ao Vasco da Gama. Então, nesse momento eu não faria nenhum esforço para contratar o Alex Teixeira. Coutinho e Souza, eu acho que iria agregar sim à equipe do Vasco, mas não pode parar por aí. Eu acho que o Vasco tem que fazer mais contratações. O Coutinho e o Souza não vão ajustar tudo que precisa ser ajustado dentro de campo. Eu acho que as contratações precisam ser feitas e de maneira urgente. Porque senão o Vasco, novamente, vai brigar para não cair, vai dar muita infelicidade ao torcedor vascaíno. Que na última rodada a gente já pôde perceber um seu januário nem tão cheio assim. Geralmente a torcida compra a ideia, vai, apoia. Lotava os ingressos, sempre ficavam esgotados. A torcida carregou o time aí durante muitas oportunidades. Então, acho que é o momento do Vasco fazer contratações, porque senão será mais um ano terrível para o torcedor vascaíno. Ô, Pedrosa, não tinha um papo já antigo de um grupo de ex-jogadores dentro do Coutinho? Acho que o Souza é por aí que eles tinham combinado, olha, a gente volta para o Vasco, todo mundo junto. Como era esse grupo, era o pessoal que foi revelado. Quando eles estavam no auge da carreira deles, Coutinho, Allan Kardec, Alex Teixeira e o Allan também, que vai para o Botafogo, eles tinham esse pacto Souza também de voltar para o Vasco juntos, de voltar a jogar no Vasco juntos. Mas é claro, cada um tem sua vida. Allan Kardec ontem, por exemplo, entrou em campo pelo Atlético Mineiro. O Allan está com pré-contrato com o Botafogo. E o Felipe Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira, hoje são os jogadores que são mais viáveis para o Vasco da Gama. Então, esse pacto existiu. Só que entre o pacto e o Vasco fazer é uma coisa muito diferente, né? Principalmente nesse momento de insegurança, onde você não sabe se você vai ter verba para poder pagar todos esses jogadores. A gente sabe que o Pedrinho está tentando trabalhar, mas ele tem uma batata quente na mão, Flávio. Porque ele precisa fazer o Vasco ter um custo operacional decente nesse ano, para que ele possa continuar honrando com os compromissos. Porque se com o salário em dia já está complicado, como a gente está vendo, imagina se o salário atrasar. Então, é um trabalho para o Pedrinho. Pedro, para a gente encerrar aqui o assunto do Felipe Coutinho, eu queria que você dissesse para o torcedor Vasco com o percentual. Ele não deve ser simples aqui, eu vou jogar. 90% de chance do Coutinho vir. 99, 80, 50. O que você colocou? Eu diria 90%. 90%. Porque é aquilo que a gente fala. A gente viu que o Dudu fez com o Cruzeiro agora. Estava 110%, né? Mas quando não está assinado, meu amigo, não dá para caramba nada. Mas 90% é para o torcedor ficar em barato. 90%. Pela vontade dele. O principal fator agente é a vontade do Felipe Coutinho. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Com o cupom PEDROSA10, vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.